Nesse vídeo, farei uma discussão sobre duas importantes violações da lei de Stokes. São os efeitos de parede e o de concentração de sólido na velocidade terminal das partículas. Até então, todas as análises foram realizadas considerando a partícula dentro de um fluido, numa posição em que as paredes do recipiente não influenciavam o movimento da partícula. Porém, quando o diâmetro da partícula se aproxima do diâmetro do recipiente, as paredes do recipiente exercem o efeito de retardamento na queda da partícula. E esse retardamento é denominado efeito de parede. O efeito de parede é função de um fator de correção empírico, Kw, que é um número adimensional, que, por sua vez, é função do Reynolds de partícula para um fluido infinito, ou seja, sem o efeito de parede. E também do parâmetro β, que é a razão entre o diâmetro da partícula e o diâmetro do recipiente. Matematicamente, Kw é a razão entre a velocidade terminal considerando o efeito de parede, aqui chamado de vTw, e a velocidade terminal sem o efeito de parede. Ou seja, estimando o valor do fator de correção Kw e calculando a velocidade terminal sem o efeito de parede, podemos determinar a velocidade terminal considerando o efeito de parede. Como o efeito de parede aumenta o arraste na partícula, de modo que a velocidade terminal nessa condição diminui, o valor de Kw será menor que 1. Aqui temos a representação das duas situações, sem e com efeito de parede. Temos duas provetas contendo uma partícula esférica, porém o diâmetro da proveta da esquerda é muito maior que o diâmetro da partícula, e por conta disso a partícula se comporta como se estivesse em um fluido infinito, diferente da representação da proveta à direita, em que há proximidade entre os diâmetros da proveta e da partícula. Para estimar o valor do fator Kw, podemos usar gráficos ou equações empíricas. Nesse exemplo gráfico, temos o fator Kw em função do Reynolds de partícula e do fator β, que são essas curvas dentro do gráfico. Calculando o Reynolds de partícula e projetando uma reta até a curva β correspondente, podemos fazer a leitura do fator Kw. Obviamente, quando Kw for igual a zero, significa que o diâmetro do recipiente é muito maior que o diâmetro da partícula, e por isso o Kw será igual a 1, não alterando a velocidade terminal da partícula. Mas podemos também usar correlações empíricas. Porém, devemos ter cuidado para garantir que todas as restrições dessas equações estejam sendo obedecidas. Nesse vídeo mostrarei algumas dessas correlações para uma faixa considerável de esfericidade, fator β e turbulência. Temos a equação 36 para Reynolds menor do que 0,1, a equação 37 para Reynolds acima de 0,1 até 1.000, e a equação 39 para Reynolds acima de 1.000. Outra violação importante da lei de Stokes é a que ocorre devido à concentração de partículas. É o chamado efeito de população, que ocorre sempre que a concentração volumétrica for maior do que 0,2%. Quanto maior for a concentração volumétrica, maior vai ser o efeito de população. Nesse tipo de situação, as partículas agem sobre as próprias partículas. Elas iniciam um movimento de queda, que vai gerar um movimento ascendente de líquido, e esse movimento ascendente de fluido entre as partículas vai promover o retardamento da queda dessas partículas. Esse é um caso bastante complexo, porque envolve uma espécie de efeito de paredes móveis, além do que a gente vai ter também o choque entre as partículas. E isso contribui também para a redução de velocidade de queda das partículas. É como se aumentássemos a densidade e a viscosidade do fluido, e isso também gera um aumento do coeficiente de arraste. As correlações relacionadas ao efeito de concentração dependem da turbulência do sistema e da porosidade do meio. Por definição, a porosidade é a fração de vazios presente em um determinado volume. Se temos uma suspensão de sólidos, teremos uma espécie de leito particulado. Então, a porosidade é a relação entre o volume de vazios e o volume do leito, que é o volume total de partículas mais o volume do fluido que constitui o leito. A porosidade pode ser estimada pelas equações 40a, b ou c. Todas têm a mesma representação, elas estão apenas escritas de maneira diferente. Todas as correlações que apresentarei se relacionam com a velocidade terminal considerando o efeito de população. Aqui, a gente está chamando de V com subíndice TC. Normalmente, as equações empíricas são fornecidas para partículas arredondadas, como as correlações dadas aqui por Richardson e Isaac, as correlações de Massarani e Santana, que, nesse caso, fornecem equações para diferentes condições de turbulência. Mas temos também a correlação de Politz e Massarani, que é dada para uma faixa menor de variação de Reynolds, porém para uma faixa de esfericidade entre 0,47 e 0,8. Para essa correlação, o cálculo da velocidade terminal e do número de Reynolds devem ser feitos considerando o diâmetro de corte das peneiras usadas na análise granulométrica para a amostra de partículas que constituem a suspensão.